Sejam muito bem-vindos ao podcast da Porto Editora, nos próximos minutos vamos olhar para o projeto pedagógico ativamente, para o ano 2 do ensino profissional. Para que não restem dúvidas, temos connosco em estúdio dois autores deste projeto, que fazem parte desta equipa de autores, Nuno Fadigas e Nuno Freixo. Muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigado. E obrigado por nos terem. Ora, vamos então começar a olhar com mais detalhe para este projeto e gostava, vamos começar pelo título, portanto, o que é que vos levou a chamar este projeto de Ativamente? Bem, no fundo, a ideia que foi discutida entre todos nós seria um pouco de, pensando, estamos a falar de um manual de psicologia para o ensino profissional, foi no fundo encontrar dois conceitos que, quando conjugados um com o outro, pudessem ser uma boa metáfora, uma boa imagem daquilo que, de facto, é a psicologia no ensino profissional. E a primeira palavra que aparece, que nós associamos muito com a psicologia, é precisamente a palavra mente. E, portanto, ela está claramente plasmada no título do manual, ativamente, não é? Portanto, a psicologia, de facto, sendo um estudo do comportamento e dos processos mentais, é um termo que goza de alguma importância. Simultaneamente, também há aqui a ideia de atividade, porque estamos a falar no manual para o ensino profissional, para a inserção na vida ativa, e, portanto, aqui a ideia de Ativamente acaba por juntar estas duas valências que nos pareceram claramente importantes para o manual de psicologia. E, depois, há aqui também a ideia de levar os alunos para a rua, também, que é importante, não é? E daí a ideia de Ativamente como sendo um conceito que acaba por congregar aqui estas duas, por um lado, a psicologia, com a ideia de mente, e, por outro lado, também a ideia da atividade com o ensino profissional. Até porque queremos, precisamente, isso, preparar estes alunos para a vida profissional. Sim. Essa foi sempre uma das nossas preocupações. Efetivamente, estamos a falar de um projeto pedagógico para o ensino profissional. Nesse sentido, também podemos dizer que fomos buscar este título quase como uma marca, quase como uma visão comercial, digamos assim, para aquilo que poderia ser o ingresso no mundo do trabalho, no mercado ativo. Nesse sentido, então, fomos buscar a palavra ou a expressão ativamente. Importante aqui referir que nós brincamos um bocadinho com a palavra, ou seja, fomos buscar aqui o pensamento divergente, porque escrevemos de uma forma que não existe, não é? Com o parênteses ali no segundo A. E também foi no sentido de promover alguma criatividade no título, tentarmos levar quase ao questionamento só por olhar para um título. Se me permitem aqui uma provocação. A escolha deste nome também pretende, de certa forma, desconstruir esta ideia de que o ensino profissional é sempre muito prático e que não precisa de manual escolar. Exatamente. Para nós também é uma grande preocupação. O uso do manual para nós é fundamental, aliás, não é por acaso que somos uma equipa de autores, sem dúvida alguma, mas, efetivamente, não existem parentes pobres naquilo que diz respeito ao ensino. Não existem currículos de primeira, não existem currículos de segundo, existem currículos alternativos. Nem alunos. Nem alunos, exatamente. Mais importante ainda, nem alunos, nem alunas. Mas, nesse sentido, fomos também buscar um manual que procure ir ao encontro deste currículo, não é? Deste currículo que, efetivamente, é um currículo cheio de valências e nós procuramos que o nosso manual esteja à altura destas valências que acreditamos que um currículo, como o currículo do ensino profissional, consegue ter. Até porque há espaço para tudo, não é? É preciso saber fazer e aprender a fazer nas diferentes áreas da sociedade. Claro, e há um aspecto até que é importante e deve ser ressalvado, não é? Nós, quando falamos de uma atividade profissional, falamos de competências, falamos de saberes fazer, não é? Da ideia de um saber fazer. E se nós olharmos bem para o conceito de saber fazer, nós, isto é quase como, às vezes, a ideia de olharmos para o ser humano como sendo um animal racional e quase sempre o nosso foco vai para o racional e esquecemos o nosso lado animal. Aqui é a mesma coisa, ou seja, nós falamos de saberes fazeres, o que significa, portanto, que o fazer, de facto, é importante, mas o próprio conceito incorpora a ideia de saber. E são esses saberes que, no fundo, nós temos que incorporar. E daí a ideia do livro como sendo um aspecto essencial para que o aluno saiba, no momento em que entra no ensino profissional, saiba, efetivamente, fazer o trabalho que tem que fazer. Portanto, não são conceitos que se dissociam uma coisa da outra. Só que, de facto, nós temos sempre este problema, não é? Colocar o foco no final da expressão e não tanto no seu início, não é? E o manual escolar responde a este saber fazer? Pode responder? É uma forma? É um instrumento? Sim, sim. Tanto é, por exemplo, para dar um exemplo mais específico. Por exemplo, os últimos módulos, o último módulo desta disciplina é um módulo que tem a ver com a inserção na vida ativa, não é? Por exemplo, uma das coisas que o manual contém é como elaborar um currículo Vité, sobre como chegar a uma empresa, conhecer essa mesma empresa. Portanto, tudo isso são aspectos que também fazem parte da literatura. Há até a literatura especializada nesse domínio. E aquilo que nós fizemos foi incorporar isso no manual, não só porque as aprendizagens essenciais o prescrevem, não é? Mas também porque era a nossa intenção fazê-lo. Eu até acrescentaria, Fadigas, que efetivamente quando pensamos até nesse último módulo, pensamos também na necessidade que haja sustentação teórica. Ou seja, quando olhamos, por exemplo, para o módulo exatamente anterior, o que é que nós percebemos? Percebemos que existe, digamos assim, uma base sustentada para que depois possamos falar nos aspectos mais ativos, mais relacionados com o mercado de trabalho. Ou seja, um dos temas que nós abordamos e pelo qual nos pautamos é precisamente a questão da discriminação. Ou seja, o que é que são classes mais discriminadas ou classes que passam mais dificuldades, precisamente para que possamos perceber que há aqui um caminho, um caminho que é sustentado teoricamente, antes de mais, mas acima de tudo também virado para a prática. E já agora dizer também que, quer dizer, a visão do que é um manual escolar, não é? Também mudou muito com o passar do tempo, ou seja, longe vão os tempos em que o manual, eu por acaso, é uma área que domina relativamente, porque fiz um estudo precisamente sobre os 40 anos do manual escolar, desde o ano 75 até 2015, se a mora não me trai, e recordo-me ver os primeiros manuais que faziam nessa altura, que muitos deles deram três perguntas, muito texto e não havia esquemas praticamente, as imagens eram praticamente residuais, e hoje as coisas de facto não são assim. Portanto, o manual é hoje um instrumento, é quase que diria um livro que apetece ser lido, que pretende ser lido, e a grande dificuldade que se coloca, e foi essa uma das principais das várias conversas, porque isto quando se faz o manual não é simplesmente pegar num programa e começar a fazer. Nós temos discussões em termos de discussões saudáveis, obviamente, temos discussões em equipa sobre como é que nós devemos fazer, não é? Ou que tipo de metodologia queremos seguir, e até do ponto de vista didático. Mas há aqui aspectos como, por exemplo, há um equilíbrio que é sempre muito difícil de fazer no manual, que é fazer um manual que seja suficientemente aberto para o professor para que ele possa escolher diferentes percursos, alternativos, mas que também seja suficientemente fechado para o aluno, porquê? Porque o manual tem que orientar o aluno, o manual é sobretudo feito para o aluno, o professor utiliza, mas ele é sobretudo feito também para o aluno poder fazer o seu estudo domiciliário e por aí afora. Portanto, aqui o que nós temos que pensar é o seguinte, temos que fazer por um lado o manual que não seja suficientemente fechado para que o aluno não sinta, para que o professor não sinta o manual como uma espécie de um cinto de forças, mas que também que não seja demasiado aberto, porque caso contrário, em vez de entrar no manual, entra num labirinto, e também não é isso que se pretende. E como é que se chega a esse compromisso? Tem de haver flexibilidade, sem dúvida alguma, mas esta flexibilidade tem de ser de alguma forma condicionada. Exatamente. E como é que se atinge esse equilíbrio? O equilíbrio passa primeiro por discutirmos muito, acho que sem dúvida alguma, no bom sentido. Por nos lermos muito também. Por nos lermos muito. Por nos lermos muito. Porque, desculpa interromper-te, Freixo, porque quando nós fazemos o manual, isto não é cada um faz uma parte e a coisa está feita, não é nada disso, não é? Portanto, de facto, faz-se uma distribuição das tarefas, como é e óbvio, porque é assim também que se trabalha em equipa, mas depois todos lemos as partes que cada um inicialmente faz e, portanto... É essencial que haja uma coerência. Ou seja, como é que se conquista, então, um manual não demasiado aberto, não demasiado fechado? Tem de ser sempre conversado por todos. Ou seja, para que haja esta linha de coerência, é mesmo essencial que consigamos todos poder ver o que é que os outros estão a fazer. não no sentido de vigiar, mas também no sentido de aprender e criarmos uma linguagem comum para que não haja diferenças. Foi o Fadigas a escrever o capítulo 6 ou o módulo 6 e o Freixo a escrever o módulo 7, por exemplo. Não. A ideia é mesmo que haja essa linguagem comum flexível, ou seja, com bastantes propostas, daí também o ativamente. Ou seja, há efetivamente uma preocupação que o próprio manual seja, digamos assim, um fundo, um espelho de atividades, não é? Para os alunos e com os alunos e ao mesmo tempo, ainda assim, delimitar aquilo que deixam de ser as aprendizagens essenciais, o que é essencial, não é? Eu acredito que aí a vossa experiência letiva tenha sido e que seja uma mais-valia e com certeza que quem pega no vosso manual também se revê com essas questões. É fundamental. Uma das maneiras que nós, a propósito ainda da questão sobre como é que nós conseguimos esse equilíbrio, a primeira coisa passa por didatizar QB, ou seja, nunca se pode didatizar demais sob pena. A didática tem que estar presente, as disciplinas, cada uma delas tem a sua maneira mais eficaz de fazer com que os conteúdos cheguem ao lado de lá. Isto é um aspecto também muito importante, porque nós muitas vezes, quando falamos em aprendizagens essenciais, estamos a falar que o trabalho do professor é sobretudo garantir aprendizagens, não é tanto ensinar, é sobretudo garantir que do lado de lá os alunos com os seus diferentes perfis vão aprender. E para isso, o desafio de ser professor não é ensinar, eu costumo dizer, ensinar é fácil, o difícil é fazer aprender. E esse é que é o desafio. É garantir o aprender. E muitas vezes, um projeto, por exemplo, por alguma razão, a forma como hoje se dizia o manual mudou. Hoje falamos em projetos. Isto não é uma mudança que aconteceu por acaso, ou seja, porque de facto um professor hoje não recebe um livro, recebe um livro acompanhado de um conjunto de materiais, que são os materiais que ele pode explorar durante o tempo em que o manual está adotado, e aí que se nota precisamente a flexibilidade QB. Depois, o didatizar QB também tem a ver muito com, não trabalhamos apenas e só com uma metodologia, mas com várias, mas penso sobretudo que tem muito a ver com o tipo de materiais. No que diz respeito ao aluno, o manual ser suficientemente fechado, de modo a que ele não entre, sei lá, como eu dizia há pouco, num labirinto, digo isto porque estou-me a repetir porque às vezes já tenho dito mais do que uma vez, não é? Tem muito a ver com, por exemplo, quando se utiliza um conceito, é importante que o conceito esteja brevemente bem definido, porque senão o aluno pega no conceito, vai-se perder porque não sabe muito bem o que está a dizer. Se o conceito estiver brevemente bem definido, antes de trabalhar operacionalmente com ele, a coisa torna-se muito mais simples. O manual acaba por seguir mesmo uma linha de raciocínio coerente, ou seja, todas as atividades, todos os conceitos, os textos, estão sempre devidamente contextualizados. É uma segurança para o aluno. Ou seja, não vamos dizer que é uma peça de literatura, porque não é, mas acima de tudo acaba por ser um livro de leitura fácil, no bom sentido, leitura agradável. Ou seja, mesmo a forma como fomos buscar as imagens, os esquemas, os artigos. Os próprios filmes. Os próprios filmes, também falaremos daqui a nada, mas todos os componentes do manual tiveram esta ideia que é uma organização, uma organização suave, uma organização que não seja demasiado presa, que dê espaço e efetivamente para que haja até criatividade em sala de aula, quer por parte dos alunos, quer por parte do professor. Vamos então olhar para esse Em Grande Plano, que é uma rubrica que vocês têm no Ativamente e que inclui vários fotogramas legendados de vários filmes de séries que são pertinentes para estas aprendizagens. E eu gostava de tentar perceber o porquê. Ora bem, o Em Grande Plano acaba por surgir como... Eu vou só interromper, só para dizer, antes de mais, nós somos apaixonados por cinema. Exatamente. Ou seja, nós... Temos uma equipa de cinéfilos. Cinéfilos. Ou seja, desde logo tínhamos de conseguir encaixar o cinema. Mas é sempre uma boa estratégia para chegar aos alunos. Claro que sim. Até pegando na ideia de narrativa. Ainda bem que não gostamos demasiado de omeletes. Não tínhamos de meter para aqui umas omeletes pelo menos. Não, mas, sem dúvida, e peço que tínhamos rompido para digas. Não, mas o cinema... Pronto, o cinema... Nós, em primeiro lugar, temos de perceber um bocadinho o que é isto da psicologia. A psicologia é um estudo do comportamento. Isso há pouco, não é? E tudo o que nós fazemos no nosso dia-a-dia é comportarmos. Nós temos sempre a observar o comportamento dos outros, a sermos observados. Portanto, tudo o que nós fazemos acaba por ser comportamento. Ora, isto, quando nós olhamos para um filme, o filme tem exatamente essa ideia. Ou seja, o filme quase sempre é o quê? É uma história que se está a filmar, são pessoas em situações reais ou simuladas do ponto de vista do comportamento. E, portanto, há histórias que, efetivamente, se enquadram, que são belíssimas ilustrações daquilo que nós estamos, efetivamente, a lecionar. E, portanto, acabam por ser formas... Eu costumo dizer, muitas vezes, que os filmes são autênticas viagens de estudo, não é? Ou seja, o aluno é como se saísse da sala de aula. Eu estou-me a recordar de uma imagem há uns anos atrás, que eu não posso aqui mostrar porque é um podcast, mas recordo-me que era o Eduardo Prado Coelho a pegar no jornal, num recorte, e, portanto, o jornal estava cortado e depois vi-se a cara dele por trás. E eu vejo muito o Em Grande Plano como se fosse uma coisa desse género. Uma janela. Uma janela, exatamente isso. Ou seja, é como se a página, estando completa, estivesse rasgada e, de repente, nós vimos em profundidade. Ou seja, estamos a ver o filme lá ao fundo. E o filme acaba por ser uma ilustração daquilo que nós queremos dizer. Depois há aqui um outro aspecto também que é muito importante, que é quase que uma espécie de uma pedagogia da imagem também. Hoje em dia os alunos estão imersos em imagens, estou a imaginar que todos nós já passámos uns momentos, desculpa a expressão, um bocadinho parvos a ver o Reels, não é? Para trás e para a frente, que são imagens sem narrativa, sem muitas vezes sentido, não quer dizer que não tenha a sua piada. E aqui o filme tem um privilégio particular, porquê? Porque envolvemos dentro de uma narrativa e nós queremos ver o final. Ou seja, no fundo é, no mundo submerso de imagens, há imagens que têm algum significado e que podem ser mais importantes do que outras. E, nesse sentido, há aqui também um gosto, digamos, uma pedagogia da imagem. É um pouco isso que eu queria dizer. Nós, apesar de sermos cinéfilos, tivemos, acima de tudo, uma preocupação com o tipo de filmes e séries e documentários que poderíamos escolher para este projeto. Portanto, não íamos cair no erro, digamos assim, de ir buscar um Godard, um Tarkovsky, um Ingmar Bergman. Não é isso que se pretende, porque lá está, porque o manual é para os alunos, acima de tudo. Tem também esta ideia de procurar também despertar um bocadinho essa sensação, esse gosto pelo cinema. E era como o Nuno dizia, nós vivemos, efetivamente, os nossos alunos e alunas tantas vezes operam por imagens e estão sempre centrados nas imagens e a nossa pedagogia cinematográfica, digamos assim, está muito associada a isso. Porquê? Porque tanto podemos usar um filme inteiro como podemos usar um fotograma, como podemos usar, por exemplo, uma passagem de um filme. Ou seja, é mesmo adaptada a todas as necessidades dos nossos alunos e, eventualmente, até dos professores. Ou seja, não há obrigatoriedade em cada filme que nós escolhemos, em cada série que nós escolhemos, não há obrigatoriedade, por exemplo, de estar a ver o filme inteiro. Não, pode ser usado desde que devidamente contextualizado e com as legendas que há bocadinho a Joana referia, fomos buscar precisamente essa contextualização para que o filme possa ser usado, eventualmente despertar interesse no aluno e, ao fim e ao cabo, ir ao encontro daquilo que nós também entendemos que é a psicologia, que não deixa de ser uma narrativa. E disponibilizam ao professor algum tipo de apoio para estes fotogramas? Vamos continuando a disponibilizar ao longo do ano, porque o cinema não para de se produzir e, portanto, inevitavelmente, vamos sempre vendo um ou outro filme que vamos depois enviando às pessoas através de newsletters e por aí fora. Aliás, nós até já temos, já no projeto, uma série de guiões de filmes, precisamente para que o professor os possa utilizar nas suas aulas. Exatamente. Portanto, acaba por ser uma inevitabilidade, não é? Portanto, vamos sempre produzindo um ou outro material ligado aos filmes, mas não só aos filmes também, não é? A que os filmes, repita-se este ponto que é importante, que é precisamente uma forma de levar os alunos. Sei lá, vou aqui contar uma pequena história. Os meus alunos, por exemplo, este ano pediram-me muito de Psicologia B, estavam-me a pedir insistentemente para fazer uma viagem de estudo, a propósito, queriam ver uma situação de uma aula psiquiátrica de um hospital. E eu, por várias vezes, lhes disse que nós temos feito muitas viagens de estudo, porque eu não encaro o cinema como, sei lá, por exemplo, que nós, quando queremos falar sobre obediência, há filmes, mostrar um filme como, por exemplo, o Experimenter, que é a história do Stanley Milgram, ou até um filme que nós já utilizámos também, que é um filme que se chama O Compliance, que é uma situação real de uma situação que aconteceu nos Estados Unidos, de uma, portanto, de uma polícia, uma figura da autoridade, portanto, que tentou induzir um determinado comportamento, e com sucesso, é preciso dizê-lo também, não é? É uma situação que ilustra perfeitamente uma situação de obediência. Portanto, a ideia é esta e é, nós vemos um filme como exatamente uma saída para fora da aula, pegando no slogan que se utilizava há uns anos atrás, sobre vá para fora cá dentro, não é? Ou seja, o aluno pode sair para fora da aula, estando dentro da aula, não é? E o cinema cumpre perfeitamente esse propósito, na nossa perspectiva. E o Em Grande Plano é mesmo uma forma de, já agora pegando nas tuas palavras, tornar as visitas de estudo acessíveis a todos. Exatamente. A todos, não é? É. Muito bem. Muito obrigada, Nuno Freixo, Nuno Fadigas. Muito obrigada pelos vossos esclarecimentos. Ficamos a saber um pouco mais sobre o ativamento, este projeto pedagógico para o ano 2 do ensino profissional, para a disciplina de Psicologia. Obrigada uma vez mais pela vossa disponibilidade. Se ainda tem dúvidas sobre este projeto, basta ir até ao Espaço Professor, até à página do projeto, para saber mais, para conhecer um pouco mais, também sobre todas estas rubricas que aqui fomos falando. Mas também tem sempre ao seu alcance o apoio da linha do professor, e claro está o seu consultor pedagógico. Muito obrigada, e até breve. Obrigado. Obrigado. Porto Editora. O seu trabalho faz toda a diferença.